Música Heitor Augusto assume a posição de diretor comercial da Sul América. O executivo está há 25 anos na companhia e reforça a importância do relacionamento próximo com corretores e clientes durante a sua trajetória profissional. Dentre as suas metas estão impulsionar o crescimento, aumentar a receita, melhorar a participação no mercado e garantir a satisfação dos clientes. A SUSEP aplicou multas à online net administração e corretagem de seguros no valor total de R$ 28 mil por violações à legislação. Essas penalidades foram baseadas nos artigos 56 e 65 da Resolução 243-11 do CNSP, variando de R$ 5 mil a R$ 23.333,33. As infrações referem-se à falta de repasse imediato à asseguradora de valores recebidos pela intermediação e à apropriação indevida de recursos da empresa ou terceiros. A Resolução 243-11 do CNSP estabelece multas de até R$ 1 milhão para corretores de seguros, dependendo da gravidade e da irregularidade cometida. As penalidades variam de acordo com as ações do corretor, como apropriar-se de recursos da empresa ou omitir informações cruciais à asseguradora. Multas de até R$ 500 mil são aplicadas se o corretor falsear ou omitir dados relevantes para análise de riscos ou liquidação de sinistros. Outras infrações, como não fornecer informações solicitadas pelo segurado, podem resultar em multas de até R$ 200 mil. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.